A Gazeta Esportiva começa falando do duelo que promete agitar a rodada dessa quarta entre o líder Corinthians e o segundo colocado Grêmio. Uma vitória do Timão faz a equipe abrir 12 pontos e praticamente acaba com o sonho do título da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho. Então o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento lá na Arena em Itaquera. Boa noite, Gavini! Boa noite, Michele! Boa noite a todos! Aliás, boa noite é duro de dar com esse dia ainda, claro, coisas do horário de verão, né? Então boa tarde para você, Michele, para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o estádio Arena do Corinthians aqui completamente vazia neste momento, mas daqui a algumas horas vai estar, sem dúvida nenhuma, completamente lotada. É o jogo que reúne os dois melhores times do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, dono da melhor campanha, com 58 pontos, líder do campeonato e o Grêmio, que tem 49 pontos. Nove pontos atrás do Corinthians, mas que quer uma vitória aqui em Itaquera para abrir de novo a disputa pelo título. É bem isso, se o Grêmio vencer o jogo, a distância cai para seis pontos e aí tudo recomeça. O Corinthians em crise, o Grêmio encostando, o Santos podendo também se aproximar. Agora, se o Corinthians chegar a um resultado positivo, abrir essa diferença para 12 pontos, claro, fica muito complicado do Campeonato terminar de forma diferente do que não com o título de campeão brasileiro do Corinthians. Um duelo que começou com muita polêmica. O presidente do Grêmio, em entrevista a uma rede de televisão, fez duras críticas à escalação do Eber Roberto Lopes para a partida desta quarta-feira. Vamos ver a repercussão disso. Tanto o Ramiro do Grêmio quanto o Fábio Carilli, técnico do Corinthians, falaram a respeito do que disse o presidente do Grêmio. Se você falar de Eber, um árbitro experiente, que já viveu muitas coisas na vida, foi um pouquinho pesado, achei um pouquinho pesado. Acho que por mais que você tenha algo contra alguém, acho que não pode chegar a esse ponto. Mas a gente tem que nos preocupar com a gente aqui. Falou de ser caseiro, a gente teve dois jogos em casa, um que a gente perdeu para o Palmeiras e um outro que eu não me recordo agora. A gente perdeu em casa com o Eber apitando. Mas se tratando de Eber, não acredito que isso possa influenciar em alguma coisa. Acho que o jogador, o nosso papel é jogar. A gente não tem que entrar em mérito de quem vai apitar ou não. Acho que se a gente deixar cargo da direção, comentar ou falar sobre esse tipo de situação, nosso papel é ir a campo, jogar os 90 minutos, procurar vencer e esperar que o árbitro faça uma boa partida. Para quem não viu ou não sabe o que disse o presidente do Grêmio, chamou o Eber de careca vagabundo, juiz caseiro. Enfim, por isso o Fábio Carilli falou que foi um pouco pesado, que disse o Bolzan. E o Ramiro, claro, acabou tirando o corpo fora dessa discussão, já que não vai contestar o presidente do clube dele, obviamente. Agora, sem dúvida nenhuma, esse jogo está mexendo com o Corinthians de uma forma diferente da habitual. O técnico Fábio Carilli, inclusive, mudou de postura com relação ao que costuma fazer. Normalmente, a gente vem para os jogos do Corinthians já sabendo a escalação do goleiro ao ponto esquerda, o time que vai jogar. Só que diante dos últimos maus resultados, das críticas que alguns jogadores vêm recebendo, como o Rodriguinho, como também o Jadson, e a evolução de outros jogadores que são reservas e que vêm entrando bem na equipe, como o Marquinhos Gabriel e também o Clayson, o Carilli, desta vez, não quis confirmar a escalação do time do Corinthians antes da partida. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, ele está fazendo mistério. Eu costumo dizer que eu não tenho 11 titulares. Tenho mais, dependendo do jogo. Já usei o Camacho, o Camacho ir para campo e ajudar. Contra o Curitiba foi o Clayson para campo e ajudar. Então, são estratégias. Vou esperar alguns casos aí do departamento médico, ver como é que esses jogadores vão acordar. Por isso que eu vou fazer a reunião agora. E tem mais decisões aí que, conforme for o jogador, eu tenho que mudar o jogador de lado. Algo assim que a gente já vai deixar tudo definido hoje. É, está aí o técnico Fábio Carilli, mudando um pouco de postura, mas não tem dúvida nenhuma que esse é um jogo especial, um jogo diferente, que tem que ser tratado assim. No primeiro turno, a diferença de pontos entre o Grêmio e o Corinthians a esta altura do campeonato era bem pequena. Os dois times se enfrentaram em Porto Alegre. O Grêmio, se vencesse, ultrapassaria o Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Inclusive, teve mais chances de gol no jogo disputado em Porto Alegre. Mas o Corinthians se defendeu muito bem, como foi característica da equipe durante todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. e acabou marcando o gol que deu a vitória corintiana. E aí começou, a diferença começou a abrir no Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio vem aqui para Itaquera, desta vez, para tentar uma revanche, para tentar recuperar aqueles pontos perdidos no jogo que aconteceu lá na Arena do Grêmio. Aqui em Itaquera, o Grêmio vem para tentar o resultado positivo e vem com um reforço muito importante. O principal jogador do time, o Luan, vice-artilheiro com 14 gols, só perde com 14 gols no Campeonato Brasileiro. Ele volta ao time depois de ficar quase dois meses afastado por lesão. E o curioso é que o Grêmio, nessas dez partidas que ficou sem o Luan, marcou apenas oito gols. Ou seja, a ausência dele é tratada como um dos principais fatores para a queda de rendimento do Grêmio também. Agora, não se sabe quanto tempo ele poderá jogar. Ou ele vai jogar, o Renato Gaúcho está trabalhando com 45 minutos dele em campo, só que não sabe se ele começa jogando ou se entra no segundo tempo. De qualquer maneira, nós falamos com o Ramiro a respeito disso, da importância do jogo e também da importância de ter de volta um jogador como o Luan. Se vai ou não, eu não sei te responder, mas o meu desejo é que ele vá. Ele é um grande diferencial técnico do nosso time, sem dúvidas. Ele é um jogador muito importante que vai nos ajudar muito. Então, a minha torcida é para que ele esteja no campo nos ajudando. Ramiro, quando a gente não está mais, não está conseguindo repetir no segundo turno, aquilo que fez no primeiro, quando teve um aproveitamento incrível. Mas a impressão é que a gente fica, pô, quem está atrás não consegue chegar. A diferença sempre fica. Mas essa é a oportunidade. Se não for agora, não vai ser mais? Acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que a gente tem essa possibilidade de encurtar para seis pontos a distância deles. Então, o momento é esse. Apesar de faltar ainda bastante rodados, a gente sabe como é importante vencer agora. Que eles estão oscilando um pouco na competição. Apesar de ser na casa deles, eles foram na nossa casa no primeiro turno e conseguiram um resultado positivo. E a gente tem totais condições de vir aqui e fazer a mesma coisa. É, está aí a palavra do Ramiro, falando do quão importante é esse jogo para o Grêmio. Sem dúvida nenhuma, vai definir o que vai acontecer daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio vencer, a disputa estará aberta. Se o Corinthians conseguir um resultado positivo, vai botar nove dedos na taça de campeão brasileiro. É isso, Michel. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui da Arena de Itaquera, trazendo as possíveis escalações, tanto do Corinthians quanto do Grêmio. Já volto, tá, Michel? Tá certo, Gavine. Depois quero saber o seu palpite. O que você está achando que vai dar essa noite? Boa noite, César. Boa noite, Flávio. Estou rindo aqui nove mãos, o Corinthians é um pouco, né? Não, nove mãos, ele falou nove dedos, por que não dez dedos? Por quê? Não está garantido. Ah. Entendeu? Vai colocar nove, falta um dedinho. Já achei que era um outro cara que ia pegar a taça, porque... Ele está preso nos Estados Unidos. Não. É o grande camuflador de medalha. Não, é o outro que só tem nove dedos. Vai, segue, Celso. Vai, está cada vez pior. Bom, grande noite para você, apesar de estar sol lá fora, para mim ainda, né? Sei depois das seis da noite, então grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva. Corinthians e Grêmio é o grande jogo da rodada, sem dúvida alguma. Eu ia falar campeão, né? Líder e vice-líder, frente a frente. Se o Corinthians vence a partida, como disse o nosso querido Gavine, bota nove dedos na taça. Se perder, o campeonato pega fogo, mas ainda assim tem muita coisa para acontecer. Mas sem dúvida é um grande jogo. Eu acho que o Grêmio chega forte, tem condições de vencer Itaquera, mas o Corinthians jogando em casa, apesar de todos os problemas, de todas as conversas, que o Corinthians caiu, está caindo, tal, para mim é favorito, pelo simples fato de ter, ou melhor, de ter não, de jogar em casa, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Michel, amigo do Gazia Esportiva. Boa noite. A presença do Luan, ela muda o nível do Grêmio. Tem alguns jogadores que eles mudam o nível do time. Tanto que o Gavine deu uma estatística, e o Grêmio fez oito gols sem ele, e nenhum mais do que uma vez. Todos os dez jogos que ele teve fora, o Grêmio só fez um gol. Então faz diferença, é um jogador que faz diferença. O jogo é muito parelho, no meu modo de entender, é um jogo onde o empate será um resultado absolutamente normal, ou uma diferença apertada para um lado ou para o outro. Os dois times são equilibrados. O Corinthians, ele fez o primeiro turno fora da casinha. E agora voltou ao normal, ele é igual aos outros. E por isso que ele está aí com essa vantagem enorme. Ele fez oito pontos de vantagem no primeiro turno, e agora tem nove. Então eu não acredito, mesmo que ele perca o jogo hoje, que ele vai ter algum problema com que ganhe o título. Imagine a situação. Vamos supor que hoje o Corinthians estivesse com três pontos de vantagem sobre o Grêmio, e ganhasse o jogo. Ele ficaria com seis pontos, faltando nove rodadas. Todos nós diríamos, já resolveu. Seis pontos, faltando nove rodadas. Essa é a pior hipótese. Se ele perder, faltaram nove rodadas e seis pontos para tirar. Não vejo ninguém com capacidade para tirar. Isso seria possível, inclusive poderia estar assim, se naquele jogo lá de Porto Alegre o Grêmio tivesse vencido. Sim. Aí o Grêmio estaria hoje com 52 e o Coelho com 55. Então, e aí se o Corinthians ganhasse... E aí se o Corinthians ganhasse... Nossa, abriu seis. E todo mundo ia dizer que abriu seis. É que ele sobrou tanto na primeira fase. Colocou a mão na taça. É, ele sobrou tanto, tanto, que agora fica essa conta e tal. Seis pontos, faltando nove rodadas, e não tem ninguém. Ninguém. Você olha aí quem é o Bambamban. Quem pode tirar esses seis pontos de nove rodadas? Já pode chegar atropelando o Grêmio. O Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Santos, ninguém. Não tem no PSG. Não tem, não tem. Então, quer dizer, é tranquilo. O Corinthians pode até tropeçar hoje. É claro que vira burburinho, tem buchicho, isso pode pesar. Mas se você olhar friamente, mesmo que ele perca o jogo hoje, seis pontos, faltando nove rodadas, com o nível igual que nós temos aí, não vejo nenhuma chance de perder o título. Agora é o seguinte. Melhor hora do programa. Tem uma enquete hoje, babado, hein? No site gazetesportiva.com, que está gerando muita polêmica. Já, gerou polêmica na reunião e vai gerar polêmica aqui. E eu tenho certeza aí na sua casa. Tem a ver com o fim do campeonato de duas equipes aqui de São Paulo. A gente quer saber o seguinte, essa enquete em homenagem a todos os médicos do Brasil, em especial o doutor Luiz Paisani e doutor Luiz de Paisani, lá da Moca. O que você aí de casa mais gostaria de ver nesse brasileirão? O Corinthians perder o título ou o São Paulo ser rebaixado? E agora, hein? Para participar, acesse o site gazetesportiva.com. Adivinha quem deu a ideia dessa enquete? Aí depois, a gente deu uma mexidinha com a ajuda do Celso Cardoso. Hã? Muito bom. Não vou responder isso. Tem que responder. Claro que não. Tem que responder. Deixa eu explicar uma coisa. Ah, não. Isso é dirigido ao torcedor. O que você... Eu não estou aqui como torcedor, eu estou aqui como jornalista. Como jornalista, eu analiso o fato. Não vou ficar... Não vou torcer nem para um, nem para outro. E, aliás, para os dois se ferrarem. É isso que você quer? Não é. É isso que você quer no fundo? Eu sei. Eu não me recuso, imagina. Na minha condição de jornalista, não dá para fazer isso. Mas você não falou isso, né, Renan, que você não ia votar? Ah, claro. Isso é o assunto que é o meu. Você falou para por que ia se perder. Eu tenho aqui... Sim, mas é para torcedor. Eu não estou aqui como torcedor. Ah, então tá bom. Eu estou com a pessoa jurídica. Aqui eu sou... Eu sou jurídica? É, eu sou... Você é uma empresa? Não. Mas a gente está num ser humano. Não, aqui eu sou profissional. Então, aqui não tem coração. Tem análise fria e racional. E aí, Fala. Eu acho que o São Paulo merece mais ser rebaixado do que o Corinthians perder o título. Bem ou mal, o Corinthians se organizou, está meio vardeado na base e tal. O São Paulo não. O São Paulo merece ser rebaixado. Faz 10 anos que ele está pedindo para ser rebaixado. Desde que o Marcelo Portugal Govenha morreu, o São Paulo... Porque nada é de uma hora para outra. Então, eu acho que é mais merecido o São Paulo ser rebaixado do que o Corinthians perder o título. Chegou o momento. Isso você quer dizer. Como é que é? Chegou o momento. Eu acho que se ele for rebaixado, o torcedor vai ficar bravo, mas ele não vai achar que foi injusto. Eu concordo com você. Porque o São Paulo tem procurado o rebaixamento. Boa. Ele está fazendo tudo para ser rebaixado. Boa. Não é a casa... Infelizmente, a enorme, a fabulosa camisa do São Paulo está muito maltratada. Muito. A gestão está péssima. Então, isso seria um merecimento. Se o São Paulo for rebaixado, está justo. Porque buscou isso, né? Há 10 anos que ele está procurando isso. Não vai ser uma novidade. Não. Seria novidade no brasileiro, ele já foi rebaixado no paulista, mas seria merecido. Inteligente demais você. É o que eu vou falar. Eu concordo com o que o Flávio está falando, mas daí dizer que estou torcendo para o São Paulo cair... Bom, ele respondeu a enquete. Você não, você está me aprovado. É uma outra história. Você não brincou, está fora. É, brinca você então. O que você quer? Você brinca. São Paulo. É, o São Paulo rebaixado, porque o Corinthians fez um bom trabalho, conseguiu os pontos, não é esse que todo mundo quer? Campeonato de pontos corridos aí até o final? Então, ele vai ser merecedor se ele ganhar. São Paulo, hoje, fora da zona de rebaixamento. E o São Paulo, hoje, está, mas está assim, sai e volta. Sai e volta. E voltamos a falar do jogão entre Corinthians e Grêmio. O repórter Fernando Gavini está lá na Arena Itaquera. E nos conversa com a gente agora, falando sobre prováveis times que entrarão em campo logo mais. E eu quero o seu palpite também para o jogo dessa noite, Gavini. Tá certo, Michel. Então, vou começar já pelo palpite, né? Você lembra que segunda-feira, a gente estava lá no estádio do Pacaembu, você perguntou para mim qual que era o meu palpite para o jogo do Santos com vitória. O que eu falei? Empate. O que é que deu? Empate. E aqui, olha, eu não vou dar uma de Celso Cardoso, não. Porque o Celso fica muito em cima do muro. Eu não vou falar empate dessa vez, não. Pode ser uma vitória do Corinthians sofrida, doída. Um azerinho ali. O fato é que não dá empate. Ou o Corinthians ganha ou o Corinthians perde. Não vai empatar. Mas eu vou apostar no Corinthians em casa, jogando dentro da Arena do Corinthians aqui. E vai acabar conseguindo resultado positivo. Agora, na minha primeira participação, eu falei a respeito do mistério que o Fábio Carilli fez pela primeira vez. Não deu a escalação, não garantiu a escalação de cara, como ele costuma fazer. Porque o Corinthians tem alguns problemas. A novidade é a volta do Gabriel, que cumpriu dois jogos de suspensão. Foi suspenso por causa daqueles gestos obscenos que ele fez no Clássico contra o São Paulo. Ficou duas partidas fora. E volta ao time na partida de hoje contra o Grêmio. Só que ontem, o Balbuena e o Guilherme Arana não participaram do treinamento. Ficaram em recuperação física, ficaram só na parte interna e tal. E sugere-se que eles estão com alguns problemas que poderiam ser dúvidas. Mas não acredito. Acho que um jogo importante como esse, tanto o Balbuena quanto o Guilherme Arana vão estar em campo, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão fica por conta das modificações, por conta de uma fase. Foram criticados, tem sido bastante criticados, tanto o Rodriguinho quanto o Jadson. Mas ontem, na entrevista coletiva, o Fábio Carilli defendeu os dois jogadores, dizendo que o problema é o passe. Se o problema é o passe, será que então é o Maicon que poderia perder o lugar para o Camacho? Enfim, tudo ficou sob suspense. Não há a confirmação da escalação, mas nós conversamos e vamos dar para você agora uma escalação. Apenas com o Pedro Henrique, que vai jogar mais uma vez no lugar do Pablo. O resto do time, já que o Carilli não costuma mexer tanto, nós mantemos. Vamos ver se a gente acerta. Vamos então ao provável Corinthians para o jogo desta quarta-feira. Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana. Gabriel e Maicon. Jadson, Rodriguinho e Romero. Jô, técnico, Fábio Carilli. Já o Grêmio tem como grande novidade a volta do Luan. Resta saber quanto tempo ele vai jogar. Quanto tempo não, se ele vai começar jogando ou se ele vai apenas jogar o segundo tempo. Porque pelas informações ele deve jogar apenas um tempo. Ou o primeiro ou o segundo. Vamos esperar ver o que vai definir o técnico Renato Gaúcho. O restante do time é o mesmo Grêmio que venceu o Curitiba no final de semana. Vamos conferir então o provável Grêmio para jogar contra o Corinthians aqui na Arena de Itaquera. Marcelo Grui, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Jailson e Arthur. Ramiro, Luan ou Arroio, Fernandinho e Lucas Barrios. Técnico, Renato Gaúcho. Detalhe interessante da volta do Luan para a equipe do Grêmio. O Luan fez 14 gols no Campeonato Brasileiro. Juntando com o Lucas Barrios, que fez 18, mais o Fernandinho, mais o Ramiro, que fizeram 10 gols. Somando esses quatro, 52 gols marcados por esses jogadores ao longo da temporada. Ou seja, boa parte dos gols do Grêmio no ano foram marcados por esses jogadores. É a grande aposta do Grêmio para voltar a fazer gols. Como a gente falou na primeira entrada, o Grêmio nos últimos 10 jogos marcou apenas 8 gols. E aposta no retorno desse quarteto ofensivo para tentar surpreender o Corinthians aqui na Arena. Agora, eu dei meu palpite, falei que o Corinthians vai ganhar de 1 a 0. E vou falar até quem vai fazer o gol. Vai ser gol do Jô. 1 a 0 para o Corinthians, gol do Jô vai ser o resultado aqui na Arena. Se eu vou acertar, não sei. Mas eu espero de verdade que seja um grande jogo. Porque, como o Flávio Prado tem dito muitas vezes, os jogos têm sido medíocres. Pela mediocridade toda que anda o Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi um pouquinho diferente no primeiro turno, disparou na tabela. Como são os dois melhores times do Campeonato Brasileiro, o que eu torço de verdade é para que seja um baita jogo. Que eles honrem as duas melhores posições do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Michele? Tá certo, Fernando Gavini. Falou tudo, entendeu? Não ficou em cima do muro. Não. Falou que vai ser da Corinthians e vai da Corinthians. Eu gosto muito do Grêmio lá no Sul, mas quando é Grêmio e Corinthians, aí tem que ser Corinthians. Eu quero saber, a enquete hoje não foi sobre o jogo. Quero saber a opinião dos nossos comentaristas aqui. Não faz essa cara para mim, sabe? Até porque eu já disse no começo do programa, né? Mas é audiência rotativa até os carros. Tá bom, mas é que você não tivesse prestado atenção. Nem você, nem o Gavini. Eu falei que ele dava Corinthians. O Celso fica muito irritado. Mas não é isso, Celso. Eu ando com a tolerância muito baixa. Você tá com a imunidade e a tolerância. Meu Deus. Eu acho que o Corinthians é favorito. Joga em casa e vai ser muito difícil para o Grêmio vencer o Corinthians em Itaquera. Muito difícil para mim. Acho, acredito também, num a zero magro aí. Não sei, viu? Tu me deu uma sensação aqui que pode ser que dê Grêmio. Ai, credo. Toda hora você faz isso. Você fala que vai dar um, depois você fala que deu uma sensação que vai dar outro. Vai, Corinthians! Flávio. Um a zero, gol de Balbuena. Vamos mudar o outro do gol. É, não, João. É porque o João é Balbuena. Hoje é o Balbuena... E o Clayson? Não. Será que depois ele não entra? Se o Clayson entrar é o segundo. Entra faltando 10 minutos. Aí vai ser dois a zero. Aí vai ser já o contra-ataque quando o Grêmio tá atacando. Vamos saber o jogo, né? Já contamos toda a história, não é? Nós sabemos tudo. Bom, tomara que seja um jogão como o Fernando Gavini falou, né? Porque jogo medido a gente tá cantando. Mais um abraço pro Gavini. Sinta-se abraçado. Celso ficou bravo com você, Gavini.